E aí, pessoal, muito boa noite, boa noite, sorriso, boa noite, Nortão de Mato Grosso, boa noite a você que me acompanha em outras regiões também, você que vai acompanhar, afinal de contas, estamos apenas começando aqui a nossa live, a partir de agora, um giro de notícias, de informações que marcaram esta terça-feira, dia 4 de maio de 2021, muito boa noite para você que vai me acompanhar, você que vai deixar aí o seu comentário, vai deixar aí aquele boa noite especial, vai dizer de onde você está falando, onde você está nos acompanhando. Então, gente, nós começamos o programa, deixa eu já baixar um pouquinho aqui a trilha, porque nós temos muitas notícias hoje para você, então vamos com o nosso primeiro segmento. Este segmento de notícias é um oferecimento de Panificadora Nossa Senhora Aparecida, Strike Auto Center, Super Atacado Líder, Rei Artefatos de Concreto e Farmácia Economize, Olha, gente, esta simpática cidade de Santa Catarina, do Oeste Catarinense, uma cidade bonita, uma cidade, eu diria um povoado encantado, uma cidadezinha cheia de graça, e que hoje foi destaque em rede nacional em todo o Brasil por conta de uma tragédia numa creche, é, o ataque de um adolescente em uma creche na cidade de Saudades. Eu quero começar o programa mostrando um pouquinho de imagens dessa cidade, que nos remete realmente àquela região muito bonita do nosso Brasil, na região sul do país, a cidade de Saudades em Santa Catarina, que realmente acabou sendo o palco de uma tragédia hoje, né, um adolescente que invadiu uma creche armado de um facão, tirou a vida de cinco pessoas, ele não é bem adolescente, né, já tem 18 anos, e em seguida tentou suicídio, foi levado a um hospital da região. As vítimas eram duas, né, são duas professoras e três crianças de menos de dois anos. Um fato, assim, realmente lamentável. Eu estou começando o programa mostrando aí algumas imagens gerais da cidade, para você conhecer um pouquinho dessa simpática cidade catarinense, onde esse fato lamentável foi registrado hoje. Para você que está chegando aí a nossa live, seja bem-vindo. Já, já eu vou mostrar uma reportagem produzida por um portal de notícias lá de Santa Catarina sobre esse fato triste, né, que foi registrado hoje, porque envolve crianças, envolve um ato de insanidade, loucura, e é realmente triste que tenhamos que conviver, né, com isso. Infelizmente, volta e meia nos deparamos com uma situação dessa. Bom, é isso. Vou então trazer uma matéria produzida por um portal de notícias lá de Santa Catarina, bem rapidinho para você, falando sobre o ataque a esta creche que culminou com a morte de crianças, inclusive... Três crianças e duas funcionárias de uma creche no município de Saudades, em Santa Catarina, foram mortas por um jovem de 18 anos armado com uma faca nesta terça-feira. As autoridades não especificaram a idade das vítimas, mas a mídia local informou que a escola abriga crianças entre seis meses e dois anos. Houve gritos, pedidos de socorro, então eu falei para o meu pai, está acontecendo alguma coisa na creche, eu saí para fora e já vi as meninas pedindo socorro, por favor, liga para a polícia, que entrou um cara armado e está matando as crianças. Eu consegui ligar para a polícia e já saíram com criança ferida, então eu consegui pegar uma criança, meu pai pegou o carro e levamos com elas para o hospital. Autoridades afirmaram à imprensa que uma quarta criança ficou levemente ferida. De acordo com a polícia, o criminoso desferiu golpes contra o próprio corpo, no pescoço, abdômen e peito, e foi encaminhado para um hospital em estado muito grave. E ao chegarem aqui na creche, acabaram se deparando com uma cena extremamente brutal, onde havia já algumas crianças em óbito, uma servidora também já com sinais evidentes de óbito, e outros feridos também no local. Algumas crianças foram conduzidas por populares até a unidade hospitalar, onde receberam atendimento. O governo do estado de Santa Catarina declarou luto oficial de três dias. Que loucura isso, hein, gente? Que situação registrada lá em Santa Catarina, a cidade de saudades, a simpática cidade de saudades lá no oeste. Aqui na região do Sorriso, nós temos muitas, muitas pessoas que vieram dessa região do Brasil, que é uma região lindíssima. Eu vou aqui agradecendo a você que está já acompanhando a gente, o José Roberto Vieira dos Santos. Alô, Marcelo Deudato, muito obrigado por me prestigiar. Ana Araújo, boa noite. Pessoal Maravilha da Terra, boa noite. Elenice Dalmoro, boa noite para você também. E obrigado por nos prestigiar aí. Vamos seguindo aqui, vou trazer para você mais informações, você que está aí acompanhando o nosso programa Radar 163. Olha pessoal, terminou agora há pouco um assalto com refém na cidade de Peixoto de Azevedo, hein? A informação que vem de lá é que o bandido que havia entrado numa compra de ouro acabou se entregando aí à polícia e foram horas e horas de negociação, tá? Portanto, essa é uma informação que consta aí do site Só Notícias. Eu não sei se eu consigo mais alguma informação com o resumo diário. Deixa eu ver aqui. Lá de Peixoto. Deixa eu tentar achar aqui rapidinho. para você que está nos acompanhando. Vamos ver se tem alguma foto já. Aqui já tem o local, né? Assalto em andamento, onde aconteceu. Você vê aí o assalto em andamento lá na cidade de Peixoto. Mas a informação de que já foi, a situação já foi controlada, pelo menos estava acompanhando agora há pouco uma live lá da cidade de Peixoto de Azevedo, mostrando essa situação em que um bandido invadiu uma compra de ouro, a polícia teve que isolar a principal avenida da cidade e, enfim, foram algumas horas aí de negociação, nesse início de noite e, segundo informações, o bandido acabou se entregando à polícia. E o desfecho, pelo menos a informação que chega de Peixoto, foi tranquilo, vamos dizer assim, né? Apesar, obviamente, dos momentos tensos que ocorreram lá em Peixoto de Azevedo. Assim que eu tiver uma nova informação, vou estar passando para você que nos acompanha aqui no programa Radar 163, Peixoto de Azevedo. Temos muitos amigos por lá também, quero mandar um abraço especial para vocês aí. Essa cidade que também fica no eixo da 163, separada da cidade de Matupá, por uma ponte, são sete quilômetros ali entre as duas cidades. Gente, e lá em Porto dos Gaúchos, a polícia está investigando esse crime, né? Esse crime em que dois, um casal de empresários, eles acabaram mortos, carbonizados, dentro da caminhonete e é um crime que está sendo investigado aí pela polícia. Eu tenho aqui uma outra foto, deixa eu mostrar para você aqui. Olha só, foram divulgadas as fotos pela Polícia Militar que mostram a caminhonete onde os empresários Waldir Hennig, de 45 anos, e Tatiane Medeiros Hennig, de 46 anos, foram encontrados carbonizados na tarde da última segunda-feira. Ontem, portanto, as margens da MT-338 entre Porto dos Gaúchos e Itaiangá. Aqui aparece a foto ali, no cantinho ali, você vê a foto do casal. Eles estavam desaparecidos desde a última quarta-feira. Informações preliminares apontam que Waldir e Tatiane podem ter sido vítimas de uma emboscada nas proximidades de Porto dos Gaúchos, onde tinham uma propriedade rural. Fato aí triste, lamentável, foi registrado na região de Porto dos Gaúchos e a polícia, então, dá prosseguimento às investigações. A gente vai aguardar maiores informações sobre esse fato. E uma outra informação que está repercutindo bastante também é aquele caso que envolve a morte do cozinheiro lá em Sinop. Pois é, a polícia colheu alguns depoimentos e até agora não há, assim, um indício, né? O que pode ter provocado a execução deste chefe de cozinha, desse cozinheiro que trabalhava lá num renomado restaurante da cidade de Sinop, o Chalé do Italiano. Quase uma semana após o assassinato de João Guilherme Velasco, de 25 anos, o crime segue sendo um mistério. Os depoimentos que a polícia civil tomou até agora relatam que ele não tinha inimigos, não tinha dívidas ou qualquer envolvimento com ilícitos. O delegado Braulio Junqueira, responsável pelo caso, descartou ainda a possibilidade de o chefe ter sido morto por engano ou por homofobia. E, então, o que pode ter acontecido aí com este morador de Sinop? Ele que há cinco anos estava em Sinop, a mãe, uma jornalista lá em Cuiabá, ele foi a Sinop, trabalhava lá no Chalé do Italiano e acabou sendo executado na frente do estabelecimento em que ele trabalhava. Deixa eu ver quem já chegou por aqui também. A Simone. Bernadette da Silva, boa noite. Rosiane da Silva Santos, boa noite. Schwab Nédio, boa noite. Jefferson Costa, boa noite. Irildi Sosnoski também. O Sandro Lúcio está nos acompanhando. Nós vamos agradecendo a todos que nos prestigiam aí aqui nesse resumo de notícias do dia para você ligar daqui comigo, tá? Vamos lá, pessoal. Olha, tentar colocar aqui esse vídeo. Esse vídeo aqui é da Pérez Pizza. Obviamente, você que mora aqui em Sorriso, a Pérez é uma empresa que anuncia com a gente aqui, é parceira do nosso programa e é onde você encomenda, você pede aquela pizza deliciosa para você saborear com seus amigos e a sua família, tá? Então, você sabe, a Pérez trabalha no sistema Delivery. É só falar com o Éder, é só falar com a chefe Camila e, enfim, você vai receber realmente um produto de excelente qualidade na sua casa. Os telefones são esses, 3544-1986 e 9669-0120. Vamos aí, vamos seguindo. Será que vamos ter novidades nos próximos dias aí na minha vida profissional, Annalise? Hã? Será que teremos novidades? Então, a gente vai aguardar aí, o pessoal que me segue aí na minha página, aliás, quase 4 mil novos seguidores aí em questão de 10 ou 15 dias, estamos chegando a 53, 54 mil, já passamos de 53 e a gente agradece a todos que estão nos acompanhando. Gente, estamos aí em negociação, avaliando algumas propostas de trabalho. Você sabe que a nossa, a minha alma é comunicação e acredito que depois de setembro, né, de 2020, em que estamos aí fora, vamos dizer aí, de uma emissora de TV, de rádio, enfim, estamos sim analisando aí propostas que foram feitas e podemos tomar decisões. Aliás, esse mês de maio vai ser realmente um mês decisivo aí na minha vida profissional. Então, podemos ter novidades em breve para você que me acompanha aqui na minha página, tá bom? Gente, eu sempre peço a Deus que me dê aí o melhor discernimento possível para que eu também possa tomar a melhor decisão, tá bom? Queria compartilhar com vocês esse momento, que é um momento em que você se vê diante da tomada de uma decisão. E é nessa hora que você tem que se concentrar, avaliar tudo com muito carinho e colocar nas mãos de Deus para que Ele nos dê o melhor discernimento, tá? Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Vamos ver se eu consigo trazer mais informações aqui para você. Gente, esse vídeo, olha só. Um vídeo que viraliza nas redes sociais. Vou até deixar o áudio ambiente. Um carro forte atacado por bandidos. Você vê aí, tá ali o motorista. Você deve estar estranhando, ele tá do lado direito, né? Esse vídeo vem lá da África do Sul. E lá também eles têm, obviamente, as suas mazelas, os seus problemas. E aí, olha só. Os dois funcionários aí de uma empresa de transporte de valores, eles vão ali, muito sérios. Eu imagino que quem trabalha com isso deve viver constantemente sob pressão, né, gente? O medo de um ataque, o medo de algo acontecer. Agora, veja só. Você vai ver o balaço ali no vidro do motorista. E aí, você vai ver que ele também tem muita habilidade para tentar se desvencilhar dos bandidos. Olha lá, agora o momento. Olha ali, quer ver? E essa situação, deixa eu ver. É lá em Cuiabá, isso? Eu vou procurar aqui rapidinho para você essa informação, porque... Olha só, um empresário, em Cuiabá, ele construiu uma garagem. Aliás, ele colocou, mandou instalar portão nas vagas que ele tem direito em um condomínio. E isso gerou uma polêmica lá entre os moradores. Ficaram revoltados. O personagem é um famoso empresário, conhecido da Cuiabania, por várias polêmicas. Dentre elas, agressão física. Ele simplesmente construiu uma garagem fechada no estacionamento do condomínio, o que está causando transtornos e revolta aos demais condôminos. O empresário, que é dono de uma construtora, alega que comprou um carro de luxo, o modelo não foi informado e essa seria a única forma de preservar a pintura do veículo contra algumas avarias que poderiam ser provocadas por vizinhos, alguns, de repente, não muito habilidosos no volante, poderiam provocar danos ao veículo dele. E ele mandou instalar esse portão. Eu confesso que eu nunca vi isso, né? Você mandou instalar um portão numa vaga de um condomínio, de um prédio, inclusive, né? E ele tem recebido muitas críticas, inclusive no rodapé da notícia aqui do site Repórter MT. Ele diz assim que isso... É, como é que é? É, ele quer ostentar, né? Mas, para ser sincero, diz aqui o Carlos Henrique. O cara que é milionário e mora em apartamento... É... Meio complicado isso, né? É meio complicado. Quem mais chegou aqui? Deixa eu mandar mais uma alôzinha aqui. Deixa eu ver. O pessoal do Grupo Maravilha da Terra está seguindo a gente por aí. Muito obrigado. Você que chegou agora e quiser mandar uma alôzão, não tem problema. Nós vamos mandar aquele Boa Noite Especial para você. Vamos lá. Eu vou trazer mais um recadinho especial. Vamos ver se eu consigo rodar aqui o recado da CDL Sorriso, o prêmio Melhores Empresas para se Trabalhar. Atenção empresários e gestores de negócios. Estão abertas as inscrições para o prêmio Melhores Empresas para se Trabalhar em Sorriso 2021. Uma grande oportunidade de avaliar a satisfação de seus colaboradores e mostrar que sua empresa faz a diferença na vida das pessoas. Não deixe sua empresa de fora. Inscrições e regulamento no site www.cdlsorriso.com.br CDL Sorriso. Valorizando e premiando as empresas que cuidam do seu ativo mais importante. As pessoas. Olha, gente, eu quero aqui mandar um grande abraço para um amigo, um amigo meu aqui de Sorriso. Fiquei muito feliz com essa notícia. E, na realidade, assim, a gente... Eu tenho uma certa convivência com o Tuca. De vez em quando nós nos encontramos por aí. Ele que trabalha com publicidade ambulante, também é comunicador, é publicitário. E, assim, normalmente essas informações sobre Covid, você só fica sabendo quando alguém posta alguma coisa, né? Quando vaza a informação. E hoje eu fiquei sabendo que o Tuca deixou a UTI, né? Deixou a UTI do hospital. Deixa eu ver. Foi do hospital regional, Ana? Do hospital de campanha. Pois é. E agora ele segue internado, mas está vencendo a Covid, né, meu amigo Tuca? Tuca. Um abraço para você, viu? Muito bom saber que você está superando esse momento difícil. E aí a equipe lá do hospital, né, numa pose, numa foto bacana, porque significa que você deu um grande passo aí para vencer essa doença terrível que tem feito tantas vítimas. Por exemplo, a mãe da primeira-dama do estado de Mato Grosso, a mãe da primeira-dama aparece aí, e ela acabou morrendo em decorrência da Covid. Algo que, obviamente, provocou muita tristeza, né? A Virginia Mendes, que é a primeira-dama do estado de Mato Grosso. A mãe dela, a dona Euridice Gomes da Silva, de 78 anos, faleceu por complicações e uma reinfecção da Covid-19. Na publicação, Virginia relembrou a luta travada pela mãe durante os últimos 10 meses em que passou internada após ser infectada pelo coronavírus e revelou o pedido feito por ela para que a filha seguisse engajada para atuar na área social. Gente, por conta dessa situação, o governador Mauro Mendes e a esposa, né, a Virginia, eles cancelaram, obviamente, todos os compromissos que tinham de agenda, né, do governo para hoje e é um momento de tristeza lá para a família, as nossas condolências, aí, os nossos sentimentos, os nossos sentimentos aí à família da primeira-dama do estado de Mato Grosso. Muito bem, eu estou com um probleminha aqui de áudio, mas aqui em Sorriso teve uma funcionária de uma loja, ela é suspeita de ter furtado cerca de 43, né, 45 mil e 300 reais, ela teria desviado esse valor, tá, e aí, então, esse furo, os donos da empresa, os donos da loja acabaram percebendo, informaram a polícia e as investigações continuam por aí, né, as investigações seguem. É uma jovem de 18 anos, ela foi denunciada por suposta apropriação indébita, segundo o proprietário da loja que vende, ah, é uma loja que vende materiais de construção e que funciona ali na rua Noêmia da Almolim, no bairro Flor do Cerrado. Segundo ele, foi constatado que havia um furo no caixa e ao questionar a funcionária, ela teria confessado que desviou o montante da empresa. A mulher foi demitida por justa causa e a polícia está apurando aí o caso, né, em meio a esse momento tão difícil para se conseguir um emprego, né, e aí quem tem um emprego acaba cometendo esse tipo de barbaridade, o que é, na verdade, uma violação da confiança, né. A pessoa, o empresário deposita toda a confiança na pessoa e tem, e acaba sendo traído nesta confiança. É algo realmente triste, foi registrado aqui em Sorriso neste final de semana, ou melhor, hoje, né, hoje. Em Lucas do Rio Verde, olha esse sorriso, em Lucas do Rio Verde, cidade vizinha aqui, nós tivemos aí esse acidente, socorristas tiveram muitas dificuldades para resgatar um jovem que ficou preso, ficou preso aí às ferragens, nós vamos vendo aí essas imagens, conforme o site Power Mix, jovem de 22 anos, ficou gravemente ferido, vou colocando mais uma foto aqui para você, ao se envolver em um acidente entre duas carretas e uma picape-estrada na tarde desta segunda-feira, foi ontem, no final da tarde, né, a equipe de resgate da Rota do Oeste e o Corpo de Bombeiros atuaram em conjunto por cerca de uma hora e meia, uma hora e meia para tentar livrar a vítima das ferragens, e após ser resgatado com vida, o ocupante foi encaminhado ao Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde. O tipo, né, a causa do acidente, enfim, as circunstâncias que envolvem esse acidente serão apuradas pelos órgãos competentes. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou o resgate, também fez aí o registro do boletim de ocorrência, situação registrada em Lucas do Rio Verde. Bem, pessoal, então é isso, né, o que nós tínhamos para hoje na nossa live, no nosso bate-papo, aqui no nosso programa Radar 163. Eu vou encerrar o programa deixando para você aí um pouquinho de imagens desta cidade bonita, né, uma cidade pequena, mas muito simpática. se fosse lá no México, Ana, essa cidade receberia o título de Pueblo Márico, né, que quer dizer povoado mágico, uma cidade bonita. Gente, boa noite, um abraço, e a gente se vê amanhã, a partir das 21 horas, em mais um programa Radar 163. e a gente se vê amanhã. e a gente se vê amanhã. e a gente se vê amanhã. E aí E aí E aí